Estamos de volta com o nosso programa especial, Roselaine Andrade, conosco aqui, do YouTube e do Instagram diretamente para a telinha da televisão. E de volta para o YouTube, porque também a gente tem o nosso canal da TV Cairóis, tá? Você já convida os seus seguidores para assistir na TV Cairóis, no YouTube, tem o nosso link, que todos acompanham também. E, Roselaine, nós temos alguns amigos que mandaram, não dá para a gente colocar todos os amigos, porque aí teria que ser vários programas, né? Mas nós temos aí uma seleção de alguém que mandou uma mensagem para você e a gente já vai assistir o primeiro vídeo, tá bom? Vamos lá! Olá, meu nome é Gisele Alves e eu sou amiga da Roselaine Andrade, segundo ela, uma das melhores amigas, né? Me sinto honrada e feliz por ter esse título. A gente já se conhece há alguns anos. A Roselaine é uma pessoa ímpar na minha vida. Onde ela chega, na verdade, ela é uma pessoa singular. Ela é notada, né? Às vezes pelo tom de voz, pelo carisma. E eu tenho uma, assim, uma eterna gratidão à Roselaine. Ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim quando se trata do digital, né? Ela falava, amiga, investe no Instagram, você tem potencial. E hoje em dia, uma pessoa que te incentiva a crescer no mesmo ramo que ela trabalha, por aí ela já merece todos os aplausos, né? É aquela frase, pra você... Não é preciso você apagar a luz do outro pra você acender a sua. Ela é uma pessoa que ela acende outras luzes e a dela cada vez mais continua brilhando. E hoje eu te desejo muitas bênçãos de Deus que você continue alcançando todos os seus sonhos. Quero te dizer que eu sou muito orgulhosa de você e de todas as suas conquistas. Porque você é uma mulher que vai atrás, que você batalha por tudo que você quer e você sempre consegue. Me espelho muito em você, te admiro demais. Muito obrigada por essa parceria, né? De anos. Obrigada pela sua amizade, obrigada pelos conselhos. Emocionante, né? Chorei. Ela é muito especial pra mim mesmo, a Gi. Ela é uma das minhas melhores amigas. E é recente, assim, é uma amizade que não é desde a infância, é uma amizade que eu acho que tem 5, 4 anos no máximo. Mas é uma amizade bem tensa. Estou chorando mesmo, viu, Kenia? É uma das minhas curiosidades. Ela falou uma característica de você que eu acho muito interessante, acompanhando pelas redes sociais. É o seu carisma, né? Você é muito carismática, tem, assim, uma facilidade de lidar com as pessoas. E isso é muito importante, deixa a gente bem à vontade pra assistir. E também uma pessoa que tem, que carrega uma simplicidade. Porque tem pessoas que, ela, quando tem, por exemplo, uma influência como você tem, já usa isso como artifício para deixar o ego mais lá em cima. Tratar as pessoas mais embaixo. Mas eu observo que você é muito simples, chega aí, vai abraçando o pessoal, falando com todo mundo. Não tem aquele... O estrelismo não subiu a cabeça. Isso é muito importante que você possa continuar assim, porque eu tenho certeza que vai crescer muito, viu? Obrigada, pode deixar. Nós temos mais homenagem pra você. Ai, meu Deus. Só o coração da senhorinha que aguenta, gente. Então, eu fui uma das escolhidas pra falar sobre a Roselaine. E o que eu tenho pra falar sobre a Roselaine é que ela é uma grande mulher, uma grande amiga, batalhadora. Hoje ela tá no Best Influence, realizando os sonhos dela. E o principal objetivo hoje, como a Influence, como a Influence Digital, é além de influenciar pessoas, também é ajudar as pessoas, né? Ela sempre teve isso com ela, de querer ajudar as pessoas e de fazer do mundo o lugar melhor. E, por isso, ela tem muito ajudado muitas pessoas e, creio, creio e acredito muito no potencial da Roselaine como uma pessoa que, além de influenciar as pessoas para o bem, ela é uma pessoa que, muito guerreira, ela influencia as pessoas para correr atrás dos seus sonhos, para dar o seu melhor e ser uma pessoa melhor no mundo, né? Então, eu tenho isso pra dizer que ela é uma das minhas melhores amigas que eu posso contar sempre, uma ótima esposa. E quero muito que ela ganhe o Influence e quero muito que ela realize todos os objetivos e sonhos dela. Obrigada. Gente, eu amo. Inclusive, se formou agora em Direito, agora ela é advogada. E eu super apoiei ela. Falei, amiga, você vai conseguir, você vai conseguir. E ela é uma amiga muito especial. Ela foi uma amiga que, quando eu morei em Goiânia, eu cheguei a morar... Nossa, já... Já viajou bastante, já morou bastante. Gente, eu conheço esse Brasil. Pode me convidar aí pra passear aqui, quem gosta é eu. Eu cheguei a morar um período em Goiânia, foi rápido e ela foi uma amiga minha que me ajudou muito lá. Eu conheci ela lá, ela é de Marabá. E eu falei, nossa, eu tive que vir pra Goiânia pra te conhecer. E assim, ficou essa amizade. Já temos, acho que, oito anos de amizade. Que interessante. E ela falou aí que você é uma ótima esposa. Então, já é sinal que você é casada. E eu já acompanhei lá o vídeo com o marido, né? Você tem quanto tempo de casada? Sete anos. Sete anos. Faço sete anos agora, em outubro. E aí, essa vida de digital influência, de ter que atender tanta coisa e a vida de casada, conciliar tudo isso daí... Não é fácil, não. Não é fácil, não é, não. Ainda sou líder de jovem, líder de cela, gente, aí vocês já viram. Ainda tem tempo pra poder dedicar na igreja. Nossa, que interessante. É bem puxado, mas te consegue. E é o mais importante ainda de todos os serviços, né? Nossa, que legal. Não sabia que você ainda tinha esse tempo pra você se dedicar na igreja. Líder de jovem. Líder de jovem, gente. Líder de jovem, na igreja, trabalhando. E como é essa relação aí dos jovens? Eles tratam diferente por você ser influência? Ou não? Pra eles é tudo muito comum, muito normal? Nossa, é muito tranquilo. Assim, graças a Deus até a igreja em si, né? Entende sobre a minha profissão, né? Então, assim, é bem tranquilo. E a gente se diverte muito. Eu coloco eles pra gravar, tiro foto. É bem divertido. Eu acho muito bacana os vídeos que você faz com a sua mãe. É muito engraçado, assim, tem muita coisa boa. Quando viaja, eu acho que uma vez quando vocês foram pra São Paulo e vocês andando nas lojas, correndo, ia no restaurante e aí filma ela. É muito engraçado, gente. Ela é a diversão. Eu falo assim, o entretenimento do meu Instagram, lá do humor, é a minha mãe. No dia que eu não gravo ela, Kenia, é incrível. Pessoal, cadê a Rica? Não, você não filmou a Rica hoje, você tem que filmar a Rica hoje. Eu falei, gente, o Instagram é meu, não da Rica. A Rica faz sucesso no Instagram também. Então, se completa, né? Você pegou ali também os talentos da Rica e aí misturou e por aqui está. A gente gostaria de acompanhar, Albert, as imagens dela, ela contar um pouquinho das imagens, a gente trazer as imagens que ela tem, as fotos. Tem umas fotos em São Paulo e ela vai contar um pouquinho sobre essas fotos aí pra gente. Tá bom? Vamos lá. Ai, gente. Ó, aí eu acho que eu tinha uns três anos de idade. Que lindinho. Foi um dos ensaios que eu fiz pra Chiquititas na época. Nossa. Olha como é que são as coisas, né? Se você, eu acho, eu acredito que se você fosse Chiquititas, talvez você hoje não seria influenciadora. É, você observa que a maioria das atrizes, algumas só, né? Se deslancaram, né? Acho que é uma palavra assim parecida. E outras você não vê mais. É. Só aquele momento, né? E outras já crescem, né? Eu acho que também, talvez, não saber lidar com a fama repentina. E aí, talvez, pensar que as coisas fluam. Talvez muitas pessoas até entrem em estado de depressão depois disso. Isso é bem complicado. É, e naquele tempo não tinha internet hoje, né? Que a internet, ela realmente, assim... Então, tem coisas que fechar a porta, abrir outras, né? Verdade. Talvez você gostasse hoje aqui. Essa daí, ó. Olha a roupinha da Chiquititas aí, ó. Essa daí é a roupinha. Você ia ser a Maria? Não lembro. Talvez seria, porque ela tá bem pequenininha, né? Muito lindinha. Ah, agora essa foto, ela é muito especial pra mim, Kenia. Muito especial. Essa foto aí, eu ganhei o prêmio como melhor influenciadora de Marabá e região. E foi voto, Kenia, boca a boca. Tipo assim, eles saíram nas ruas perguntando quem era a melhor influenciadora de Marabá, né? Região. E eu ganhei esse prêmio em primeiro lugar em 2019, essa foto aí. Nossa, que bacana. Parabéns pra você. Obrigada. Vamos passar mais foto aí, gente. Especial da foto. Como eu falei pra você, né? Eu me tornei Miss. E aí, eu já fui como cerimonialista apresentar lá em Belém o Miss Pará. Nossa. Muito especial. Que top, gente. Apresentando. Menina, você já chegou em muitos lugares, hein? Olha aí, gente. Essa daí foi quando eu fui Miss em Marabá, 2016. Muito especial também. Aí foi o início de tudo, assim, da minha carreira. Como influenciadora, começou daí. Aí eu já fui como Miss em simpatia. Essa faixa, Eken, ela é muito importante também, porque eu ganhei ela. Não foi pelos jurados. Esse concurso, ele é o Beleza Fashion Pará. Ele tem essa faixa que as próprias candidatas Miss votem em uma única Miss. Nossa, que bacana. E eu fui votada por elas. Então, eu não era concorrente. Elas não me viam como concorrentes. Então, é muito especial essa faixa também pra mim. Muito, muito mesmo. Que legal. Muito bom. Parabéns. Ah, nossa, esse daí foi uma mega conquista. Meu primeiro carro novo que eu tirei da loja. A gente nunca esquece. Esse daí, a gente nunca esquece. Foi em 2019. Foi meu primeiro carro novo, né? Eu já tinha outro carrinho, foi meu... Mas esse aí foi meu primeiro carro novo através do meu trabalho. Parabéns. Aí tem gente que nunca conseguiu, né? Ninguém acredita, né? Que linda. Essa foto foi no seu casamento. Essa foto é especial. Nossa. É, assim, eu já morava com o meu esposo, né? Três anos a gente morou juntos, né? E aí, logo a gente entrou pra igreja, tudo. Eu entendi a importância de você casar no civil, né? De você ter uma aliança ali, tanto com os homens, né? Quanto diante de Deus. E aí, eu casei no civil. Essa ideia é no civil. Nossa, esse seu vestido tá uma raça. Lindo, ele. Até hoje o povo perguntou, isso foi que eu comprei. Lindo, lindo, lindo mesmo. Nossa, essa foto aí tá maravilhosa. Essa foto aí foi... Capa de revista. É verdade. Essa foto que eu tirei lá em Buenos Aires, na Argentina, foi um trabalho que eu fiz com outros influenciadores de Paralpebas. A gente se juntou e a gente fez um trabalho chamado Trip Fashion. É onde a gente vai para outro país ou estado, enfim. E você leva seus parceiros e aí você grava conteúdo lá, fazemos fotos, vídeos e várias marcas foram comigo. Foi incrível. Foi muito maravilhoso essa viagem. Foi em 2019 também. 2019 foi um ano assim abençoado. Muito bom. Próxima foto pra gente ver. Ai, gente. Essa daí também. Todas as minhas fotos são especiais. Não tem como dizer que nenhuma. Essa daí é São Paulo Fashion Week. Eu acho que é o sonho de qualquer blogueira que trabalha no mundo da moda ou empresário. Ele tem o sonho de ir para São Paulo Fashion Week, que é o maior desfile que é da América Latina. É em São Paulo. Então, assim, todos os famosos, toda a galera que trabalha no mundo da moda, eles querem estar ali. Eles desejam, almejam. E eu fui, Keny, participei de todos os desfiles. Foi uma semana de moda. E, tipo assim, era eu sentada do lado do Arlindo, da Rica de Marré. Nossa, foi assim, um sonho. É um sonho. E esse seu look aí também tá... Super fashionista. Super, super. Parabéns. Obrigada. Isso aí foi em 2018. Nossa, esse daí... Essa daí também foi na Argentina. Parece ser um filme. Nossa, essa foto é linda, né, gente? Essa daí foi na Argentina também, no mesmo trabalho que eu fiz na Trip Fashion em 2019. Muito linda. Próxima foto, Alba, aí pra gente ver. Ah, nossa, essa é especial, Keny. Inclusive, eu vou te convidar quando tiver a minha segunda edição. Esse foi um sonho que eu tinha dentro do meu coração, o desejo de ajudar outras mulheres. Por quê? Como eu trabalho nas redes sociais com autoestima, com beleza, né? Eu sempre gostei de me arrumar. E aí eu falei, eu preciso fazer algo pra aquelas mulheres, aquelas mamães, que são mães sozinhas, né? Que não tem condição. Ou aquelas mulheres que querem se arrumar, mas não tem realmente condição. E aí eu criei o Movimento do Bem, onde eu juntei várias empresárias no mundo da beleza. Ali tem cabeleleira, maquiadora, design de unha, tudo ali. Design de sobrancelha. Eu juntei toda essa galera e levei, né? Lá pra... Esse daí foi lá no... Associação dos Moradores da Folha 1. E a gente conseguiu atender, Keny, nesse dia, mais de 70 mulheres. E a meta era 30. A gente, tipo, dobrou a meta. Levamos brinde. Nossa, foi incrível, foi incrível. Isso daí foi em 2019 também. Logo... Ah, não. Esse foi em 2020. Bem no início, antes da pandemia. E eu tinha um projeto pra fazer a cada... Há três meses. E logo veio a pandemia e a gente teve que dar uma pausa. E eu quero voltar esse ano, né? Com certeza que esse projeto é incrível. E eu quero que você esteja conosco, viu, Keny? É sério. Vamos lá, com o maior prazer. Muito bom a gente poder ajudar. E a gente vê que tem tantas mulheres que estão reprimidas. Autoestima lá embaixo, né? Autoestima lá embaixo. Porque, às vezes, não é nem porque... Às vezes até tem condição de ir em um salão de beleza, mas a autoestima já está tão pra baixo que elas não conseguem sair. Então, fica realmente num estado reprimido ali que não consegue se libertar. Sim. E quando tem uma ação dessa, elas vão. E quando elas vão, aí elas voltam a experimentar o que é estar bonita novamente e aí consegue sair. E nesse dia a gente não trabalhou só a parte... Da beleza. Da beleza. A gente também louvou, oramos, falamos um pouco, né? Sobre essa autoestima. Como você falou, realmente chega uma fase da nossa vida. Nós, principalmente nós mulheres, que nós se comparamos muito com as outras e a gente acaba a desejar sobre a nossa autoestima, com a beleza, não quer mais se arrumar. Enfim, você é bela como você é. Deus fez você assim, mulher. Você é mais semelhança do Senhor, viu? E parabéns, porque você também está no social, ajudando pessoas, não é? Aí, batismo. Essa daí, acho que é... Eu falo que é assim, são três noites mais importantes da tua vida. É os três dias mais marcantes. É o dia que você nasce e o dia que você morre para o mundo e nasce para Cristo. Esse daí, para mim, não tem explicação. É a foto mais importante hoje da minha vida. É essa, com certeza. É o dia que eu faço minha aliança com... É a mais linda de Deus. Próxima foto, Álvia, para a gente ver. Tem muita foto. Nossa, as margaridas. Essas mulheres aí, Kenia, você... Não sei se você conhece, mas se você não conhece, você precisa conhecer essas mulheres incríveis, as margaridas. Elas têm uns projetos sociais maravilhosos. Nesse dia, eu me tornei madrinha. Eu já era madrinha, mas eu me oficializei nesse dia. E foi uma das pessoas que mais me ajudou na época, como Miss, a estar fazendo trabalho social, tudo. E até hoje a gente tem esse contato incrível. E eu amo demais as margaridas. Um beijo, mulherada, lindas, maravilhosas. E elas ajudam muitas crianças. Todo ano, elas ajudam mais de 200 crianças no final do ano. E durante o ano inteiro, elas fazem ação social para mulheres. É muito incrível esse trabalho. Você tem que conhecer elas, viu, Kenia? Depois eu vou pegar contato, trocar figurinha. Com certeza. Vamos lá, Albert. Mulher, eu quis ser apresentadora nessa época aí. Participei do programa do Freds Café. O nome do TV era Shop TV. E foi bem especial. Foi uma experiência incrível trabalhar na televisão. E é muito especial o Freds. É o Gustavo Lima ali de trás, né? Menino, parece. É o eu, Lu. Muito especial mesmo, essa galeria. Eu era a única mulher ali do programa. Ah, é mesmo. É isso aí. Um pouquinho de Roselaine Andrade para vocês. Gente, olha, a gente vai ali para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas ainda tem coisa boa por aí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto